É isso aí galera, boa tarde, estamos aqui nos 180 agora Olha o discípulo do Miguel Ah Miguel, está funcionando hein Miguel, olha O Ney está aqui, fazendo os trabalhos, já pegou um frito já Olha lá, dobrei, olha Olha isso aqui, olha Pessoal pegando elas nos 180, galera Você que não veio hoje, olha, dá uma olhada como está Final da tarde o peixe ainda não parou Lá embaixo pegou bem na entrada do portão, nos 180 como está E amanhã continua vento norte, imagina o que vai acontecer isso aqui Que essas filápias que estão aqui Olha lá, tem o que fazer Dubrê galera, não tem o que fazer, olha Olha a ferramenta Olha a ferramenta de trabalho Nem empracou essa ferramenta de trabalho, está sem praca ainda É isso aí, olha Olha que bonito, olha Pessoal vai andando para trás ali, olha Filápia com força galera Só essa semana aqui foi uma tonelada e meia de tirápia para a água Olha lá Olha que bagunça, olha lá Está no óleo, olha, está no óleo aqui, olha Parabéns hein Opa Deus o benção aí, vamos para cima Agora ninguém segura eu mais Quem segura? Ninguém Ah, vamos para cima Vamos ver aqui de onde que é aqui Boa tarde, qual cidade o senhor é? Sumaré Sumaré Sumaré, olha lá, olha Olha o tamanho dessa tirápia galera, vai para sumaré também aqui O negro, olha, ninguém segura mais O homem embalou ali Está com ferramenta nova e essa aqui vai para sumaré galera Olha lá Está na boquinha certinha Não tem o que fazer hein Olha lá, vai ter que fazer uma cirurgia nela agora Olha lá Só com cirurgia para tirar o anzol agora Pegou, mas pegou mesmo Não Fazia uma meia hora que eu estava comendo esse anzol aí Está frenético Frenético, neném, fala aí Pegou os dois lados Pegou os dois anzol, né Eita lasqueira, que valeu É isso aí, obrigado viu Vamos para cima Está liberado uma meia dúzia aí para cada um Está liberado Não tem o que fazer, é só vinho Não tem o que fazer